O que é o Alemão? O que é o Dendê, eu vou dizer como é que é Lá não tem mole, nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o Bop treme Não tem mole pro exército civil, nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê, também é terra de Deus Vamos lá! Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap O que é do Dendê, eu vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem pra D.R. é. Pra subir aqui no morro até o Bop treme. Não tem mole pro exército civil, nem pra T.M. Eu dou o maior conceito para os amigos meus. Mas morro do Dendê também é terra de Deus. Vem um de R.15 e outro de 12 na mão. Vem mais dois de pistola e outro com dois oitão. Um vai de Uru na frente, escoltando o tamburão. Vem mais dois na reta, aguarda mais tão de croque na mão. Amigos que eu não me esqueço, nem deixo pra depois. Lá vem dois de mãozinho, de 762. Dando tiro pro alto, só pra fazer teste. De Ina, Indratec, pistou o seu de enxaste. Eles são bandido ruim, e ninguém trabalha. De AK-47, na outra mão a metralha. A vizinhança dessa massa, já diz que não aguenta. Nas entradas da favela, já tem ponto 50. E se tu tomar um pá, será que você grita? Seja de ponto 50, ou então de ponto 30. Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês. E finalizo o rap, retornando de granada. Arrapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Tchau, tchau.